Fala família, tá chegando a hora, é sexta que vem, dia 5, Henrique de Ferraz, Rodriguinho e quem? Dom Juan, meu irmão! Você vai ver que essa festa vai ser top, como todas as outras foram. Não perde, corre, pega o seu ingresso e vem curtir com a gente. Quinta edição, Planeta Tuca! É ali no campo da Tuca, não esquece, hein? E a Tuca TV vai estar lá. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você! Bacana como tá legal aqui, você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz, me dá um gole dessa sua paz. Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais, é doce, você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce. Fala família! Eduardo, lá de Viamão, baita ser vergonha, tá sempre aí, tá sempre aí, né? Quarta, sexta e domingo. Eu, quer dizer as gurias? Não, 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 eu sou casado, sou casado, sou casado. Eu também sou casado e vou dizer pra ti, ó, aqui é o inferno. Aqui é uma tentação do demônio. Guiste barato, ó meu, só mulher bonita, a casa, o clima é gostosinho, estrutura top, pagode bom, funk bom, tudo maravilhoso. É o lugar maldito, tá? Aqui o cara se perde, a nega, o cara tem que dar perdido, a nega, a velha vez, a azar. Meu, os caras, é balde pra dar com pau. Os caras tomam quatro baldes por noite. Ah, ô meu, quatro baldes de vodka é pouco, se eu já sou louco são, imagina com quatro baldes de vodka. Eu fico louco, ô meu. Nós vamos montar uma UTI aqui na rua e botar umas, umas, aquelas camas. É tanto álcool no sangue que não faz mais efeito. Meu, Planeta Tuca. Planeta Tuca tava top, top, top. O Delacruz e a Cintia Luz instruíram e agora, dia cinco, eu quero ver gerar um presente do Rodriguinho, do Emicino Durrã e do Henrique de Ferraz. Vai tá top, ó, o clima vai tá gostosinho no azeite. Meu, tá na ponta da língua da galera as atrações da quinta edição do Planeta. Fica aí, você que é de viabão, você que é da restinga, da poncha, é da cruzeiro, da onde você for, vem conhecer a cervejaria da turca. Porque aqui quem faz a festa é você. Mãe gosta de boteco e de cerveja de garrafa e nunca ligou. Pra toda fumaça que eu faço e toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo assim com você do lado. Gosta de boteco e de cerveja de garrafa e nunca ligou. Pra toda fumaça que eu faço e toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo assim com você do lado. Gosta de boteco e de cerveja de garrafa e nunca ligou. Pra toda fumaça que eu faço e toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo assim com você do lado. Gosta de...